Moto G35 ou Moto G54, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Moto G35 como no Moto G54, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Moto G35 pesa 188 gramas e tem 7,79 milímetros de espessura. Já o Moto G54 pesa 179 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Referente à tela No Moto G35 você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 391 ppi. Já no Moto G54 você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Referente às câmeras O Moto G35 vem com duas câmeras traseiras, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. Já o Moto G54 vem com duas câmeras traseiras, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Moto G35 como o Moto G54, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G35, você vai encontrar o processador Unisoc T760, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Moto G54, você vai encontrar o processador Dimensity 7020, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G54 se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G35 ou Moto G54? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.